O que é a família? Segundo dia de trabalho, you know? Pessoal calmo, estamos aqui a bombar, you know? Nada vem do nada É preciso correr atrás e dar no duro, sabes? Eu sei que ainda tem um longo caminho para correr, mas... Este é o mais longe, man Este é o mais longe, man Muito, muito mais longe Este é o mais longe, man Este é o mais longe, man 2011, um nigga no quarto Atrás de um sonho, man Contou-te a minha história, man Contou-te a história, man Para que saibas o que fazer Quando for tua hora, man Complicado o mundo é complicado Ninguém te ouve, ninguém ao teu lado Se estás embaixo, eles só te pisam Por isso de cima nem olho pra baixo Agora eu complico a cena Eles ligam pra dar uma dica Mas a música, mano e família É tudo que faz sentido na tua vida I'm ready I'm ready Mas esteve a mais longe Mais longe Atrás de algo nós viemos Atrás de algo nós estamos Mais do que fama Mais que o dinheiro Queremos ser legendários Queremos ser legendários 2012 eu estava no gol Ela às 12 pro nigga ligou Ela disse não sejas como degas E só por isso a dama vazou Eu disse dama não há problema O nigga tá dentro do esquema Motivação é sucesso Eu pego uma caneta e escrevo mais do que o sistema Oh I'm ready I'm ready Preparado Para tudo Yeah my nigga No I'm ready Ready I'm ready Ready I'm ready Ready I'm ready I'm ready My nigga Yeah I'm ready Ready I'm ready Ready I'm ready Ready I'm Ready Esteve a mais longe Esteve a mais longe Peör Mais longe Música Existem momentos na vida A gente pensa que tudo acabou O nosso plano falhou, vimos que o mundo se detonou Brada não se desespera, destino às vezes nos dá rasteira É ali que tens de ser forte para ultrapassar essas barreiras Não desista Brada, persista da insistência, vem a conquista E não adianta chorar, levanta e anda, vai batalhar Derrota nunca foi motivo de um lutador parar de lutar Mas sim uma lição para ele se autoavaliar Cardozco, durista lírico Música para reflexão Um tempo atrás um grande homem me disse Não contes com a arma do outro quando fostes para a guerra Mais palavras Mais palavras I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready Preparado Para tu e o dia maniga No, I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready My nigga Yeah, I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready My nigga Yeah, I'm ready Amém. 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 Amém.